E aí, beleza? Eu sou o Velberã e você está no Bode Garfo e hoje vamos fazer o mais próximo possível de um rolê aleatório. Vontade de dar o rolê, né minha filha? É, tá difícil nesses tempos, mas a gente vai fazer um por delivery. Na pizzaria Fornalha, eles têm um menu aqui que eu nunca vi do tipo. Vamos dar uma olhada? Aqui está então, pizzaria Fornalha. E pra quem não se lembra dessa pizzaria, foi daqui que a gente pediu a pizza exagerada, que mal conseguia entrar pela porta com a pizza. A tremenda, a ignorante, a monstrona, a pizza mais gigante que eu já vi na minha vida. Eles estão vendendo sushi aqui também. Tem as pizzas gigantes, super hiper, a exagerada famosa aqui, que a gente já fez vídeo, tá 145. Muito sabor de pizza aqui, pra caramba mesmo. E aqui no fim, então, eles mesclaram o cardápio deles com sushi, pizza e sushi, por que não, né? E no finalzinho aqui, vão ter alguns combos. E o que a gente se interessou foi nesse aqui, o buffet na sua casa. Uma pizza grande, porção de batata frita, porção de frango frito, combinado de sushi, 12 unidades. É isso aqui que a gente vai pedir então. Aqui tá marcando R$ 59,90, mas aqui no preço tá R$ 89,90, cortado pra R$ 69,90. Tá uma bagunça o preço aqui, né? Tá bom. Então, quando for pedir, tem que escrever aqui a pizza, os sabores de pizza que quer. A gente já tinha visto, já escolhemos. Então, vamos querer a napolitana, garçom e... Calabureza, beleza. Vou adicionar aqui. Beleza, R$ 69,90, mais 10,00 de frete, R$ 79,90. Então, pizza, sushi, frango e batata frita. Se isso não é um rolê aleatório no iFood, eu não sei o que que é, mano. Vamos esperar chegar, pra ver como é que tá. Chegou nosso rango aqui. Vieram as comidas dentro de uma sacolinha e a caixa de pizza. Como a gente podia esperar, então deixa eu abrir a pizza aqui antes. Bem lacradinho. Uou, aí está. Bonitona a pizza. Fornalha, lembrando que a gente tinha pedido lá já. Só que foi a gigante, né? A gigante não. É exagerada. De 80 centímetros de diante. Tá muito bonito. Infelizmente não tinha um 4 queijo lá nas opções pra essa pizza aqui. As opções que tinha pra essa eram mais os sabores tradicionais. Mas, pô, tá lindaço. Vamos ver o nosso sushi. Pizza com sushi, hein? Quem diria? E ó, sushi com cream cheese ainda. Dane-se. Tá bonito o sushi. Veio o hash, um molho com sushi e um pratinho aqui pra colocar o molho. Aqui veio o frango. Primeira vez que eu vejo isso daqui. Eles furarem a tampa do isopor. Pra quê? Pra não ficar suado dentro, né? Porque o frango fechado assim ali, às vezes, né? Vira uma calamidade. Interessante. Primeira vez que eu vejo assim, né? E, 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 e... Opa! O frango e as... Frango a passarinho. Bastante batata. O papel toalha embaixo aqui pra absorver a umidade. São cuidadosos. Bastante, gostei. Deixa eu experimentar aqui primeiro a batatinha pra ver se o método de conservação deles ficou bom. Método de conservação, de embalagem, né? Hum, hum. Observou bem sim. Colocaram um pouquinho de sal, suficiente pra dar sabor. Gostei. Hum, hum, hum. E agora nem sei o que que eu experimento primeiro. Tipo, sushi, frango, pizza. Não tem nexo, não tem uma conexão assim, sabe? Não tem uma ordem. O que que eu como primeiro, amor? Vai na pizza, que a pizza tem queijo, né? Hum, é, esfria, teoricamente. Vamos experimentar a pizza aqui, então. Tô até perdido. Nossa, o que que eu como aqui? Eu vou pegar uma só. Porque as fatias aqui são... Hum. Hum. Eu ia falar que as fatias são grandes, mas na verdade a pizza nem tá cortada direito. Vou pegar... Ah, tá assim. Essa aqui deve ser a napolitana. Queijo, tomate. E uns ingredientes importados do vizinho. Hum, é, tá com cara boa a pizza. Hum. Hum, bem gostoso. Olha o tomatinho empinurado. A massa é uma massa bem padrão. O queijo tá gostoso. O molho tá muito gostoso também. Tomatinho fica top. Eles gostam de meter um tomate na pizza, né? Essa aqui também tem. Essa deve ser a do garçom, que vai um presuntão aqui. O champignon. O tomate, ele tá meio verde, tá meio azedinho. E muita cebola. Isso aqui não é cebola... O que que é? É cebola assada? Grelhada, sei lá. Grelhada? Olha aqui. Não é bem uma cebola caramelizada. Ela fica queimadinha em volta. Ah. Hum. Né? Cebola pra caramba mesmo. Hum. O gosto da cebola tá muito presente. A gente sente um pouquinho só do presunto e do tomate. Um rolê aleatório também, né? Pizzas de calabresa. Eu vou experimentar só uma calabresinha aqui. Ver como é que tá a calabresa delas. Que o resto a gente já conhece, né? Daí depois eu como mais. Hum. Hum. Uma calabresa gostosa. Sabor bem forte. Não é muito salgada. Gostei, gostei. As pizzas são, assim, sabores simples, né? Mais tradicionais, assim. Elas são bem bacanas. Mesmo a do garçom, aqui que meio random assim, mas na boca ele é bem agradável. Vamos experimentar o frango, a passarinha, depois que eu comer mais uma batata. Hum. Isso aqui é uma porção que combina, né? Um franguinho com uma batatinha lá tá top. Aqui dentro ele se combina. Deixa eu pegar um aqui, ó. Ser pelão esse. Tá bonito o frango. Olha. É bem porção de frango de boteco, né? Um salzinho ali, um temperinho simples. A parte de fora ele tá meio seca, fica meio durinho. Mas no meio tá bem macio e suculento. Vamos agora para o sushi. Preparar o molhinho aqui. Olha o shoyu. Eu acho que esse é só shoyu mesmo, né? Vamos lá pegar o nosso... Sushizinho. Tá de um jeito bom pra dar briga, porque essa shimi só veio um. Daí esse aqui, que eu nem sei o que que é. Parece um omeletinho? Não. Não é, né? Esse aí eu acho que é a pele. É a pele. É a pele de peixe? É o salmão. Será? É sim. Eles fazem. É bem injusto, né? Um come salmão e o outro come a pele. Felizmente minha mulher não gosta de peixe cru. Então esse é meu. Mas se gostasse já ia dar briga aqui, viu? Deixa eu pegar aqui. Dá uma molhadinha aqui. O certo é molhar do lado do peixe, tá? Só que eu sou do avesso, então eu molho do lado do arroz. Itadakimasu! Delícia! Tá bom o sushi deles. Pra uma pizzaria eles fazem um sushi gostoso. Não tá salgado. Também não tá adocicado. Tá bom. Tem peixe, cream cheese e o que que é o outro ali? Alga só, né? É alga. Sushi do avesso. Três anos de volta ao Brasil e ainda não consegui me acostumar. Com o sushi de cream cheese, viu? Esse aqui tem o cara de ser pepino, manga e cani. E aí, amor? Você achou? É manga mesmo? É manga verde. Manga verde. Eu achei bem gostoso. Eu achei que falta um pouquinho de sal. Porque ele tem o açúcar, mas falta um pouquinho de sal. Ah, daí passa no molho. Tem o molho. Pode ser. Esse shoyu que eles colocaram aqui, ele é bem salgadinho. E aí? A comida, né? Tá toda bem gostosa, bem saborosa. Não tem nada de excepcional, assim. Uau! Minha nossa senhora, melhor coisa que eu já comi. Mas tá tudo bem gostosinho, assim. É uma comida boa. A questão é combinação, gente. Muito esquisito, muito esquisito. O que que vocês acharam? O que que você achou, amor? Eu acho assim. Que nem todo mundo tem o mesmo gosto. Então é legal pra uma família, por exemplo. Que uma pessoa gosta de pedir pizza todo fim de semana. E a outra não gosta. Então ia ser legal pedir essas coisas. É variar um pouquinho. Também, assim, às vezes a pessoa quer experimentar um sushi, mas pensa, nossa, sushi é legal, mas não me alimenta. Aí ele pede um combo com pizza e frango. Vai o sushi de brinde e ele come pra experimentar, né? Tipo, pra introduzir ao paladar, né? Talvez seja essa a intenção também. Bem inusitada a combinação aí. E a gente fica curioso, né? Porque Japão, Itália, Brasil... Assim, num combo. Hum, verdade. É. Não tinha pensado nisso. E eu quero saber de vocês agora o que que tem, assim, de combos inusitados na cidade aí que vocês já encontraram, pensaram assim, caramba, mas isso daqui encaixa ou não? Tem a ver essa combinação de pratos que vocês fizeram nesse combo? Deixa aquele comentário pra nós aí que a gente quer saber. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está pra aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!